Fala galera, beleza? E aí, tudo bem? Estamos aqui em Balneário hoje com o Speedway Aí, viemos dar um rolê de kart e tal, dá uma curtida aí que a gente tá passando as férias aí, fala aí Obrigado, nós E olha o que que tá rolando aqui no Speedway O Mike metendo pau no Corvette Passa, mano Tá dando um rolê pro Corvette dele aqui Top, hein? Top Bebeu a obra no celular Bruno Barr e o Mike, galera, ali, dando um rolê de forma Deu? Quantos segundos? 54.79 Depois deu, 55.19 E depois o Lu? 54.40 Que louco, mano Aí depois o Vitor Aí depois o... Ele tá ensinando o Mike É, ué E o Carona? Carona Carona Que vaza, velho Vai conseguir desligar o motor de graça Hã? Acho que ele não desliga tudo, né? É, o motor de graça É, o motor de graça É, o motor de graça esse cara é louco mesmo, metendo o pau do corvete o que a gente pode fazer, mas não pode fazer, mas não pode fazer o que a gente pode fazer Esses caras fizeram o guinado de São Paulo para ver você ainda Eu liguei o carro ontem e deixei ligado, tem que ver se eu consigo fazer chupeta Você está acusado com uma chupeta no barco de ligado? Tudo para o seu, ué Tá, não me coloque Acabou? Não, eu vou botar a carga aqui Lomba! Mais uma chupeta? Chupeta Cabo Tem os cabos brancos de energia Tem os cabos brancos de energia, por favor Cabo branco de energia Os cabos brancos de energia Os cabos brancos de energia E aí, bairro? E aí, tudo certo? Tudo certo? Olha aí a ranger zona bruta E aí Massa demais, galera Olha aí o corvetão dele Lindo carro, hein, velho? Massa demais Fazer as cortasias também do Bruno Bart Mas sim, toque demais galera, estamos aqui no Speedway Balneário Tá o Mike do lugar, os caras vieram dar uma brincada com o Corvette aí, vocês talvez acham que vai dar uma brincada com o 350Z E vamos dar uma filmada pra vocês aí, ver se vocês curtem Não sei se eu tô falando muito baixo galera, isso aqui é ruim, tem barulhento, mas o vídeo é que importa Vamos lá, eu vou lá, eu vou lá Olha o aviso que tem aqui, fala aí Gustavinho. O que que tá escrito? Borrachão e manobras na área. Eu não conheço os caras que visitam não, né? Pô, vamos pra praia agora? Vamos. Vamos pra praia? Vamos, tá. Vai partir pra praia agora? Fala aí, Gustavinho. Vamos. Partiu, tomar um boizão. Dá um tibum pra finalizar agora, porque o bagulho é a calor. Valeu galera aí por mais um vídeo, estamos finalizando. Massa demais o rolê. Valeu aí os brother. Tamo junto. Valeu aí, então. E é isso aí galera. Até a próxima. Vamos finalizar por aqui esse vídeo. Valeu, valeu o Bruno Barr aí. Valeu o Mike. Massa demais o rolê de vocês aí. Top galera, valeu. Até a próxima. É nóis. Siga nós nas redes sociais aí. Curta o vídeo. Compartilhe. E se inscreva no canal galera. Tamo junto. É nóis sempre. Valeu. Tchau. Fui. E aí E aí